E olha, deixa eu falar a respeito de uma agenda que aconteceu hoje do governador Rafael Fonteles. Ele participou de uma inauguração de uma experiência que acontece na cidade de Piripiri. É uma espécie de consultas que estão sendo realizadas de maneira remota, isso mesmo. Os pacientes têm contato com médicos que estão em Piripiri através de consultas remotas. Com isso é possível fazer um diagnóstico de algumas doenças de maneira mais rápida, mais celere e mais barata, com boas respostas. E existe a possibilidade de que esses pacientes da região de Piripiri, que é onde está sendo feito esse projeto piloto, possam, se for o caso, se deslocar para a cidade de Piripiri, encurtando distâncias, encurtando custos e garantindo que haja um atendimento mais eficiente na saúde desses pacientes. A meta central é fazer com que o governo possa acabar com a ambulância ou terapia. Aquela ideia de que o paciente atravessa 500, 600, 300 quilômetros atrás de uma consulta médica e acaba, na verdade, aumentando os custos para o Estado e, às vezes, até agravando o seu quadro de saúde. Se essa experiência der certo e tem funcionado na cidade de Piripiri, a ideia é que outras regiões do Estado também possam fazê-la. Floriano, por exemplo, todos os territórios, os 12 territórios no Estado do Piauí, possam ter esse tipo de serviço de saúde digital. É o experimento piloto que acontece em Piripiri e conta também com a adesão de prefeituras. As prefeituras que aderirem a esse sistema agregado de saúde, que estejam em uma região muito próxima, podem colaborar financeiramente com o atendimento desses pacientes e, assim, evitar deslocamentos para a capital ou para cidades mais distantes que sejam referência em saúde. A gente torce para que dê certo o projeto e para que isso possa garantir proteção na rede de saúde do Estado do Piauí.